Saldo de Natal aqui no Shopping 370, a Mayumi tá colocando uns precinhos pra você comprar e começar 98 assim, recheado de tudo, não é verdade Mayumi? Então, vamos ressaltar que é saldo de Natal, então se não vier rápido, acabou, acabou. Acabou, ela falou tão bonitinho, acabou, acabou, mas é isso mesmo, preço baratinho, saldo de Natal, comprou, levou, não veio, aí ficou sem, né? Isso. Então tem que voar aqui Mayumi. Camiseta bebê, 1,90. 1,90, camiseta bebê. E regata também, 1,90. 1,90, vestidinho. Aqui é macacãozinho de bebê, 3,90. 3,90. Isso, e aqui nós temos conjuntinho infantil, 3,90, tá? E camiseta adulto, 3,90. 3,90, tá muito barato. E aqui Mayumi? Shortinho da Malve, 6,90. 6,90 o shortinho da Malve, olha quando é um modelinho diferente. E conjunto infantil feminino, 6,90, tá? E masculino também, 6,90. Pra cá? Aqui são vestidinhos e conjuntinhos da Marisol, tá? Conjuntos que estavam R$19,90, tá? Por R$12,90. 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 Olha aqui que bonitinho. São vários modelos. Um decotinho pro verão, pras férias. Conjunto infantil. E tenho aqui também vestido também. Olha que bonitinho. Vestido também. Mesmo preço, Mayumi? Por R$12,90. 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 Aqui são um saldo também de vestido, tá, Jane? Vestido longo. Olha que bonito que tá. É. R$19,90. 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 Então tem que vir realmente voar pra cá. Porque não adianta você chegar e falar Ah, eu quero aquele que a Jane e a Mayumi mostraram. Acabou, acabou. Então você tem que realmente voar. Até final de estoque. Então você vai abrir qual horário? Segunda a sexta. Das 10h às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 18h. Coelho Lisboa, 245. Nosso telefone é 217-9374. E ainda, acima de 50h. Metade à vista, metade 30 dias. Top 370. A gente vai voltar com mais novidade pra você. A gente vai voltar com mais novidade.